Quero ver você sozinho em seu caminho Numa busca louca de um pouco de paz, amor e de carinho Então ver você um tanto amargurada Um tanto arrependida de ter me deixado só Na minha vida A dor da minha vida vou deixar você A dor da minha vida preciso esquecer Amor da minha vida faça um favor Para nós dois, para nós dois Vá longe do meu corpo e da minha dor Vá longe dos meus sonhos, longe do meu ser Mas se me vir na rua nem olhe pra trás Não faça nada Se você está sozinho em seu caminho Jamais se esqueça que deixou faltar um tanto de carinho No entanto, sobrou com ódio e incompreensão Eu tentei lhe avisar que estava defensivo e com ingratidão A dor da minha vida foi deixar você Estava atordoado e não pude entender Sem ver o que fazia eu fui deixar pra trás A minha vida, a minha vida E hoje só me resta o arrependimento Torcida para que você não faça o mesmo Mas use de prudência ao terminar de ouvir essa canção Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Essa canção, seu coração